Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Cátia Jucato, sou idealizadora do projeto Stitcher Express. Bom, há 14 anos eu venho trabalhando, assessorando executivos e multinacionais, ajudando-os a alavancar o livro de fluência no idioma inglês, sempre pensando no uso do inglês para negócios, uma foca em livros. Então, durante esse período que eu vim atuando, eu percebi que o RH das empresas tem uma enorme dificuldade de contratar pessoas que se sintam aptos para fazer apresentações de negócio em inglês, desenvolver relatórios, participar de videoconferências e até mesmo elaborar emendas usando o inglês mais técnico. Então, como que nós podemos solucionar esse problema? Bom, primeiramente, é importante entender que hoje as empresas não conseguem solucionar esse problema de uma maneira eficaz. Elas têm em bolsa dos funcionários, por cursos que eles podem fazer para as escolas que eles escolhem, porém elas não têm nenhum controle sobre o retorno desse investimento. Simplesmente o funcionário é fazendo um recibo e ela não mostra sem saber se ele realmente está frequentando as aulas e se está pegando um retorno. Então, o que nós pensamos? É uma solução em 360 gráficos que entregue aulas presenciais nos nossos executive training centers, aulas online de complementação e imersões pela vantagem rápida do idioma. O nosso diferencial está no nosso expertise em lecionar por foco em business, para que o profissional saia de sala de aula já confiante para aplicar o que ele aprendeu no ambiente de trabalho. Então, nós utilizamos revistas como The Economist, o Bloomberg Business Week para provocar debates em sala de aula e ajudá-los a fazer apresentações e elaborar e-mails. Esses 14 anos que eu venho trabalhando junto às multinacionais me deu um know-how e um profundo conhecimento sobre esse nicho específico de mercado e um entendimento sobre as necessidades específicas desses profissionais. Meus professores que trabalham comigo são todos certificados do lado e do lado da Universidade de Cambridge e estão sempre sendo treinados em Business English. A inovação está no sistema de ensino pensando em integrar o e-learning com as aulas presenciais e as imersões. Nenhuma empresa hoje no mercado de ensino faz isso. Elas trabalham normalmente ou só com learning ou só com aula presencial e algumas poucas trabalham no sistema de edição. Nós venhamos de forma completamente integrada. Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar no diferencial e na inovação é que nós pretendemos desenvolver uma plataforma de e-learning baseada em vídeos e não em software. Não sei se alguém aqui já estudou através de plataforma de ensino de câncer, é muito chato para você ficar na frente de um software respondendo questionários, exercícios, enfim. Então, a ideia é que seja uma aula bem interativa e bem dinâmica para poder reter uma utilização desses profissionais. Um overview rápido, então, dos principais critérios do mercado. Nós não pretendemos, inicialmente, competir com os grandes tutelarões, como o digital, o global English, porque nós queremos justamente focar no ensino integrado. Queremos oferecer apenas um online. Em termos de cursos presenciais, existem duas empresas na cidade de São Paulo que já focam no ensino de digital English, porém elas não são franqueadoras. Só tem uma ou duas unidades, portanto, a partir do momento que crescemos como franqueadora, nós, obviamente, iremos atropelá-las. Imersões, tem algumas empresas que já trabalham com isso, mas, como eu falei anteriormente, a gente, não é o foco dela tanto focar em tudo isso. Alguns fatores de crescimento que vão impulsionar o negócio, ou, justamente, com as do Mundo e as Olimpíadas, né, que estão ali, as pessoas vão procurar algo mesmo. A doutora de franquias, a gente pretende, a partir do sexto mês, já começar a franquear o negócio, para se posicionar rapidamente como a única franqueadora que está em inglês para negócios. E, possivelmente, isso será discutido junto com os investidores, para a parte da estratégia da empresa, fazer uma possível expansão internacional, aí, focando no seguimento online. É assim que a gente vai se convertir com as empresas. A nova sede será o Diversity Training Center modelo. Vai ser a sede, também, de treinamento dos franqueados. Aqui, algumas ideias para o projeto setônico. Recrição, biblioteca, tablet, sala de treinamento, com foco linha, leão, data show, enfim. Para vocês, já está acabando, ficando bem, com muita alegria. Muito obrigada. 5 minutos de crescimento da banda. Podemos começar, agora, de lá, abraçar com o Carlos, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, profile. A gente vem trabalhando, assessorando R&A de empresas e também assessorando executivos. E, primeiro, eles elogiam muito a minha honestidade de ensino, né? Por usar revistas, temas atuais, debates, enfim. E eles nos perguntam muito, nos cobram muito quando a gente vai começar a trabalhar com o e-learning também. Então, eles já reconhecem que o e-learning oferece resultados e é uma comodidade para o profissional que está sempre viajando, é consultora, que não está em uma cidade. Então, a gente pretende, oferecendo as franquias, juntamente com o e-learning, poder oferecer esse treinamento de maneira abrangente. E, por isso, eu pergunto, Fabinho. Quem é o seu cliente final? Para quem você vai vender? Pessoas físicas e empresas. Se você puder escolher, quem é? Pessoas físicas. Pessoas físicas? Sim. Você tem alguma ideia de adaptar cada vez? Como você vai conseguir? E eu acho que essa proposta é bem interessante. Você tem um pouco de e-learning. Você tem um e-learning pequeno. E, se sabe, a gente mora, por exemplo, em São Paulo, se está ligando com o trânsito, a sua palavra já está dando, o secundário já está chegando. Eu achei que, de novo, é de esperar o e-learning se é um pedaço muito maior. Então, por que você compôs dessa forma? E, relacionado a isso, como você vai ter que entender isso aí com a sua plataforma? Então, a ideia do e-learning, na verdade, surgiu há muito tempo atrás. Eu estudei empreendedorismo nos Estados Unidos em 2002 e, quando eu voltei para o Brasil, eu já visualizei essa ideia de empreendedorismo e-learning. Na época, eu procurei e-learnings, vcs aqui no Brasil, não tinha ainda alguma informação a respeito e acabei deixando de lado e focando só no presencial. E, aí, fui acompanhando as outras empresas que conseguiram aporte, que vieram para o Brasil. Recentemente, teve a venezuelana, a Open English, que veio para cá. E ela já está conseguindo se posicionar também nesse mercado, já está com 3 mil alunos. A própria, a gente está com 15 milhões de alunos no mundo, você já tem uma ideia do faturamento. Fazendo pesquisas, eu descobri que a projeção, a expectativa de crescimento do mercado de e-learning está em 49 bilhões de dólares até 2015. Então, não tenho dúvidas de que o caminho realmente é o e-learning. E a outra pergunta, quem é que é? Eu não prometo qual a minha relação é com o Pé. Eu pergunto a gente, mas são duas perguntas. Uma é, e que ele agressor é de 5%. Então, eu vejo que parece uma obedecedora, que você cresce centros, não é uma proposta barata. Número 1. Número 2, é a questão de como você, qual é o seu custo de educação? E, de fato, existe um monte de competição. Então, eu imagino, se você fosse vender direto a negócio, se você tiver um modelo de educação, se você, a minha impressão é criar um modelo mais eficaz, e que a proposta de valor ficaria mais clara e ter um custo de educação, de credência, sim, e ter um modelo mais básico. Sim, sim. É, eu acredito que o e-learning, realmente, para empresas, ele é mais fácil de você vender. Mas, para a pessoa física, ainda tem um pouco de resistência. Acredito que tem as franquias, elas podem ir na sede física, conhecer a metodologia, conhecer os professores, e aí elas se sentem confortáveis para complementar o aprendizado com o e-learning. Mas, eu estou do seu lado, eu acredito que, para empresas, realmente, é um apegamento fantástico. Eu queria te perguntar, assim, eu não conhecedor profundo desse mercado, mas não tem aquela rede de blogs que vem do Ísperas? Sim. Eles não são por causa de vidas? Então, eles, não sei se eu posso falar, eles sofreram um golpe do franqueador, do estado do Instituto Exterior, e a família praticamente se diminuiu, e agora, o que são as unidades? Nós, que eu não tenho jeito. Desculpa, não tinha que falar. É, a gente, nós, que eu não tenho jeito. Eu estou do seu lado. Eu quero agradecer a carácia para o projeto, agradecer a banca. Obrigada. 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 Obrigado.